Você provavelmente já deve ter escutado a frase Madeira é muito mais rara do que diamantes no universo. Bem, isso é verdade, afinal, a madeira surge a partir de processos biológicos, enquanto os diamantes são formados de carbono, o quarto elemento mais abundante no universo. Até agora, não encontramos nenhum outro planeta com sinais de que sequer poderiam sustentar vida. Quanto mais um que tem a vida vegetal suficientemente evoluída ao ponto de produzir madeira. Enquanto isso, neste exato momento em Netuno está chovendo diamantes. O ponto em questão não é sobre a previsão meteorológica de Netuno, mas sim sobre a raridade de um planeta que seja capaz de sustentar vida, e não apenas isso. Sustentá-la por tempo suficiente, com as condições para que ela evolua para a vida complexa, multicelular, e não apenas vida simples, unicelular. E sim, vou repetir muitas vezes as palavras vida e complexa neste vídeo. Mas calma, que a gente já chega lá. Sendo a Terra o único lugar que conhecemos e sabemos que existe vida, afinal, vivemos nela, a gente não costuma parar para refletir sobre o quão raro é o nosso mundo dentro da escala cósmica. A vida é simplesmente a coisa mais natural que existe por aqui. Tão natural que fica até difícil imaginar e entender o quanto o resto do universo é mortífero e hostil à vida. Mas ele é. Absolutamente mortal para nós, longe da proteção da nossa atmosfera. Um corpo humano só é capaz de sobreviver por alguns segundos no vácuo do espaço. Tudo bem, não podemos viver exatamente no espaço sideral. Mas para isso servem os planetas, não é mesmo? Ter uma atmosfera com ar respirável, um clima propício para que a vida surja e evolua, e um campo magnético para nos proteger da radiação solar. Afinal, temos isso na Terra. Então, considerando o tamanho do universo, é natural que existam por aí outros planetas com condições parecidas, certo? Mas parece que não é bem assim. De acordo com o paradoxo de Fermi, dado o tamanho e a idade do universo, e considerando que a Terra seja um planeta típico, a vida deveria ser comum no universo. E, se for então, por que não encontramos nenhuma evidência fora daqui? Existem várias hipóteses que tentam explicar essa contradição. E a da Terra rara, que, aliás, é o tema deste vídeo, apesar de ser um pouco desanimadora no quesito de encontrar vida complexa fora da Terra, parece ser a mais plausível até agora. Começando pela localização do nosso planeta em relação à sua estrela. Ele é o único em sua zona habitável, a zona dos caixinhos dourados. Nem muito quente, nem muito frio. Podemos ver exemplos de nosso próprio sistema, de como seria a Terra, caso estivesse muito próximo do Sol. Uma rocha sem vida, e quase sem atmosfera como Mercúrio. Ou, um verdadeiro inferno escaldante, como Vênus. Assim, como um exemplo de o que seria se estivesse muito longe. Como o grande deserto vermelho e gelado que é Marte. Durante a formação do sistema solar, somente a Terra conseguiu ficar dentro da zona ideal em volta do Sol para sustentar vida. O que nos leva para outra questão. O Sol. Ele é classificado como uma estrela anã amarela. Um dos tipos mais estáveis de estrela que existem. Mas acontece que anãs amarelas, não são o tipo mais comum de estrelas. As anãs vermelhas constituem aproximadamente 70% de todas as estrelas do universo. Sendo as mais comuns. Mas, o que isso pode ter a ver com a raridade da Terra? Bom, para começar, uma anã vermelha é um tipo de estrela muito menor, mais fria, o que faz com que a sua zona habitável seja muito mais próxima em comparação com a do Sol. O que leva a outro problema. Um planeta orbitando muito próximo de uma estrela tende a entrar em um acoplamento ou travamento de maré, que é quando ele sempre fica com o mesmo lado voltado para a estrela. Como é o caso da Lua com a Terra. Um planeta assim teria um lado eternamente de dia, que seria extremamente quente, enquanto no lado da noite eterna seria extremamente frio por nunca receber luz solar. Estando apenas uma pequena faixa, chamada de Zona do Crepúsculo, entre o dia e a noite, em que o clima fosse suportável. Mas seria muito difícil para a vida se desenvolver num planeta assim. Além disso, temos as estrelas super gigantes, que são muito maiores, mais quentes, e tem um ciclo de vida muito mais curto, na casa de apenas alguns milhões de anos. Tempo insuficiente para que um planeta desenvolva vida. Como se o universo já não conspirasse contra a vida o suficiente, ainda tem o fato de que grande parte dos sistemas estelares são formados por binários, e até mesmo sistemas múltiplos. As órbitas destes sistemas são caóticas demais para que planetas consigam se manter sem serem ejetados, ou até mesmo engolidos por suas estrelas. O que diminui a margem de tipos de estrelas e de sistemas estelares em que a vida seria possível. Provavelmente sistemas estelares muito parecidos com o nosso seriam os mais propícios. Pode ser que seja uma boa ideia considerar uma hipótese do sistema solar raro também. A Lua é outro fator determinante para a manutenção da vida no nosso planeta. Ela estabiliza a rotação da Terra e torna possível a existência de estações do ano bem definidas, o que por consequência torna o clima muito mais temperado, possibilitando a vida por aqui. Novamente podemos pegar como exemplo Vênus, que não possui nenhuma Lua. Por causa disso, a temperatura do planeta é praticamente a mesma em toda a sua superfície, mas não basta apenas ter uma Lua. Ela precisa ter o tamanho certo e estar nas distâncias certas do planeta para que a sua órbita influencie de maneira significativa na rotação do planeta. Uma Lua muito pequena acarretaria em marés muito menores e mudaria toda a distribuição de água no planeta, fazendo com que se acumule nos polos. Marés mais fracas levariam a grandes mudanças na temperatura. E uma Lua sem força gravitacional suficiente para desacelerar a rotação do planeta, levaria a uma rotação mais rápida e dias mais curtos, tornando as estações do ano completamente caóticas. Enquanto uma Lua muito grande, faria com que as marés tivessem um volume muito maior, o que levaria a inundações frequentes. O constante movimento das águas oceânicas também teria influência na vida marinha. Sem falar que uma Lua maior iria desacelerar muito a rotação do planeta, tornando os dias mais longos e, por consequência, temperaturas e clima mais extremos. Com as regiões que recebem luz solar por mais tempo se tornando muito quentes, enquanto as regiões com menos luz estão se tornando muito frias. Agora temos vários fatores que contribuem para a vida, que estão diretamente relacionados com um único fator, o tamanho da Terra. Nosso planeta possui uma atmosfera que, como já sabemos, é essencial para a vida. A atmosfera da Terra é mantida pela gravidade do planeta. A gravidade é diretamente proporcional à massa do planeta, que, por sua vez, é diretamente proporcional ao seu tamanho. A Terra também é capaz de gerar um campo magnético forte o suficiente para proteger o planeta da maior parte do vento solar, cujas partículas carregadas arrancariam a nossa atmosfera se não fosse essa proteção. O campo magnético da Terra é gerado no núcleo do planeta, graças à enorme quantidade de ferro líquido presente. Esse material se movimenta girando corrente elétrica e impulsionando o magnetismo. O tamanho da Terra é tal que permite a existência desse núcleo de ferro líquido e, portanto, a geração do campo magnético. A água também é essencial para a vida, mas ela não é exatamente rara no universo. No entanto, a água em estado líquido, que é como precisamos dela, sim. A presença de água líquida na Terra depende de uma combinação de fatores que também estão relacionados com o tamanho do planeta. Gravidade. O tamanho da Terra, e, portanto, a sua massa, é suficiente para exercer uma força gravitacional que mantém a água na superfície do planeta. Se a Terra fosse significativamente menor, sua gravidade seria mais fraca e seria mais difícil para ele reter água líquida em sua superfície. Atmosfera. A gravidade da Terra também permite que ela retenha uma atmosfera, como já vimos, que é crucial para manter a água líquida na superfície. A atmosfera ajuda a regular a temperatura da Terra, mantendo-a dentro de uma faixa que permite que a água possa ficar no estado líquido. Campo magnético. O tamanho da Terra permite que ela tenha um núcleo de ferro líquido que gera um campo magnético. Este campo magnético protege a atmosfera da Terra e, portanto, a água na superfície do vento solar. Calor interno. O tamanho da Terra também permite que ela retenha calor interno, que impulsiona a atividade geológica, como o tectonismo e o vulcanismo. Essa atividade pode liberar gases, incluindo o vapor de água na atmosfera. Mas o tectonismo tem outra função muito importante para o desenvolvimento da vida. Ele ajuda a regular e estabilizar a temperatura em uma escala de bilhões de anos, através do vulcanismo que ele gera, com a liberação de gás carbônico na atmosfera, um dos principais fatores que determinam a temperatura média do planeta, através do efeito estufa, além de ser também responsável pela formação de continentes. Se o tectonismo for determinante para o surgimento de vida, então, a vida como a conhecemos precisa de condições muito específicas para ser possível. E para o tectonismo ser possível, é necessário que, primeiro, o planeta tenha placas tectônicas e magma derretido por baixo delas. E segundo, que o magma responsável pelo movimento delas se mantenha na forma de magma e não esfrie e endureça muito cedo na história do planeta. Se a Terra fosse menor, o magma esfriaria muito rápido. E se fosse maior, o planeta seria pesado demais para ter placas tectônicas. Então, graças à Terra possuir exatamente o tamanho que tem, uma série de outras características combinadas tornam a vida possível por aqui. Marte é um exemplo do que poderia ser a Terra se ela fosse menor. Por ser pequeno, seu campo magnético não foi forte o suficiente para desviar o vento solar, que acabou varrendo quase toda a sua atmosfera. junto com toda a água líquida que um dia possa ter existido por lá. E finalmente, os dois últimos fatores que podem completar a longa lista de requisitos necessários para a vida e, principalmente, vida complexa. Eles também são relacionados. Um deles é o oxigênio. E o segundo é, acredite ou não, extinções em massa. Sim, por mais incrível que pareça, os eventos de extinção em massa têm seu papel no desenvolvimento da vida complexa no planeta. Provavelmente não muito depois que a Terra se formou e esfriou, as primeiras formas de vida a aparecerem eram seres unicelulares que não precisavam de oxigênio para sobreviver. Eram as formas de vida simples que podem respirar de várias maneiras através de processos químicos realizados em seus corpos microscópicos. Essas primeiras bactérias eram muito melhores em suportar ambientes inóspitos e não precisavam de muita coisa para sobreviver, como a vida complexa precisa. então elas dominaram o planeta por mais de 2 bilhões de anos até que tudo começou a mudar com o surgimento das cianobactérias produtoras de oxigênio. Essas cianobactérias começaram a realizar fotossíntese de maneira mais eficiente e oxigênio era o subproduto deste processo. Com o tempo, a biosfera anaeróbica do planeta se encheu de oxigênio, que era tóxico para a maioria das espécies existentes na época. Esse evento é chamado de grande oxidação, que apesar de não ser incluído oficialmente na lista de eventos de extinção em massa, acredita-se ser responsável pela extinção da maior parte das formas de vida na época, o que abriu a porta para o surgimento de formas de vida complexa multicelular, que ao contrário das formas de vida simples, essas precisam de oxigênio para sobreviver. Mas isso nos leva para uma nova questão. Formas de vida simples não precisam de quase nada para sobreviver, e podem surgir em quase qualquer lugar, enquanto a vida complexa é muito mais difícil e tem muito mais requisitos a ser cumpridos para ela ser possível. Então talvez a vida simples seja comum no universo, embora muito mais difícil de detectar, enquanto a vida complexa seja extremamente rara. Embora as extinções em massa sejam prejudiciais para a vida no sentido literal da palavra, em um escopo maior, elas contribuem para o surgimento e evolução de novas e cada vez mais complexas formas de vida. Para que uma nova espécie surja e prospere na superfície de um planeta, é necessário que outras deixem de existir. Tem sido assim na história do nosso planeta. O último e mais conhecido evento de extinção em massa deu fim à era dos dinossauros, o que deu espaço para que os mamíferos pudessem emergir e ocupar a superfície do planeta. Se não fosse pelo meteoro, não estaríamos aqui hoje, pois os dinossauros ainda dominariam o planeta e os mamíferos, assim como naquela época, se alimentariam a criaturas não maiores do que pequenos ratos, de hábitos noturnos e que, na maior parte do tempo, viveriam escondidos em tocas subterrâneas, sem espaço para prosperar e evoluir no ecossistema. Então fica o questionamento. Dadas as condições tão diversas da Terra Jovem, ainda assim, a vida surgiu por aqui, assim como ela pode surgir ou ter surgido em muitos pontos do universo. Por outro lado, a vida complexa levou muito mais tempo para se desenvolver, graças a uma série de requisitos muito específicos que a Terra cumpriu. A vida pode ser abundante no universo, mas a vida complexa pode ser extremamente rara. Se é que ela é possível e em outro lugar, quais as chances de existir por aí algum planeta com exatamente as mesmas características? Tamanho, composição química, distância de sua estrela, uma estrela com as mesmas características do Sol, um sistema solar com a mesma configuração, água líquida na superfície, uma lua do tamanho e posição correta para estabilizar sua rotação, tectonismo e temperado com algumas extinções em massa ocasionais para forçar a evolução de algumas espécies até chegar num patamar parecido com o nosso? Com o avanço da tecnologia, os cientistas estão cada vez mais animados e confiantes de que, se a vida é possível em outras partes do universo, ela vai ser encontrada. Estudos muito promissores estão sendo realizados em Marte e nas luas de Júpiter, e se a vida simples estiver surgindo em algum desses lugares, logo saberemos. Então, se a vida simples puder surgir facilmente em qualquer parte do universo, mas a vida complexa não, isso pode pôr um fim a dois grandes questionamentos da humanidade. O primeiro é que não estamos sozinhos. O segundo é que, provavelmente, nós passamos do grande filtro e conseguimos evoluir de vida simples unicelular microscópica para a vida complexa multicelular, e que, possivelmente, nós somos uma das únicas, se não a única, forma de vida inteligente na galáxia. Claro que, mesmo que não encontremos evidência em lugar nenhum, não significa que elas não existam. Estamos procurando pela vida como a conhecemos baseados no que sabemos sobre ela, mas nós não sabemos tudo sobre ela. Afinal, a vida como a conhecemos pode ser apenas isso, a vida da única forma que ainda conhecemos. Não quer dizer que seja a única forma possível. Toda a vida na Terra é baseada em carbono, mas ela pode ser baseada em outro elemento em outra parte do universo, como o silício, por exemplo. Podemos descobrir que tudo o que sabíamos sobre a formação da vida estava errado, e isso é maravilhoso, isso é ciência sendo feita, novas descobertas feitas a partir de erros e de dúvidas. Afinal, se soubéssemos sobre absolutamente tudo, não haveria mais a necessidade da ciência, e ficaríamos eternamente estagnados, sem espaço para evoluir. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre tudo isso. A Terra rara pode ser a resposta certa para o paradoxo de Fermi? A vida só é possível em planetas iguais à Terra? Se for, é possível existir mais planetas exatamente como a Terra? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu vou deixar alguns vídeos na tela e na descrição que possam te interessar. Confere lá. Muito obrigado e até mais.